Hora do WhatsApp 9, 911-1443, manda sua mensagem, encha aqui de mensagem pra gente interagir, hehehe, olha lá ó, boa tarde Nico, Alan de Mantena acompanhando o BG na hora do almoço com minha filha Alana, sucesso meu amigo, valeu Alan, tá vendo aí ó, ele chama Alan e a filha chama Alana, viu? Lamonier, se você tiver uma filha vai chamar Lamonieria, Lamonieria, o Alan, viu que eu acabei de falar de criança aqui ó, elas são apaixonadas com o BG, olha lá, ele tava começando o balan geral, o que eu tava falando ali Lamonieria? Hã? Tava conversando com você que eu olhei de lado assim, hehehe, balança Alan, balança Mantena, um beijo Alana, a criançada que ama o BG aqui ó, olha lá, soltou até a mamadeira, ah, que era o Nico, ha ha ha, começou, o silêncio acabou, ha ha ha, adoro o seu programa, aqui assistimos todos os dias, parabéns pra você Nico e equipe, por trazer o melhor jornal do Brasil. Brasil? Voz do Brasil, ela é a melhor do Brasil ó, é uai, vocês são nota? Cadê o Josué? Ô Jairo, o estagiário do Lamonieria não veio aqui hoje não hein? Josué é o nome dele, ele tá dando a segunda volta na muralha, segundo os caras falaram aí, beijo, uma boa tarde pra nós, manda um beijo pra mim, Carol do Bairro Jardim Pérola e pro meu irmãozinho que acompanha e adora as suas dancinhas, Carol! Beijo pra você, não põe o nome do irmãozinho não hein? Ô, não é Carol? Ah, põe o nome do irmãozinho, a Carol, a Carol é galo doido a camisa dela lá ó, próxima! Boa tarde amigo Nico, sou o Pedro de Amoress, o Pedro tava sumido hein? Hã? Tava sumido, estou ligado no The Best of the... The Best of All Sabia que eu sou aquilo ali? O que é que significa? O melhor de todos Atenção você que está nos Estados Unidos da América, em Framingham, Massachusetts, onde é que a Camila tá lá hein? É, não sei o que, não sei o que, como é o nome do lugar? Hã? É Boston? Não, mas ela falou o nome da cidade, ela falou assim, fica lá no topo, hã? Eu nunca fui lá, mas é que eu vou saber o negócio de topo? Hã? Você que está em Pennsylvania, em Pennsylvania, meus amigos, você dos Estados Unidos tá vendo aí ó, homenagem a vocês, como é que ele escreveu? Ele tá ligado no The Best of All É, eu sou isso aqui mesmo, Lamonier! O balanço geral é claro! Of course! Ah! Os mineiros estão bem atualizados, notícias confiáveis, tem uma retaguarda bruta aqui viu? E não manipulada, sou fã! Deus abençoe essa família, beijei! Pedro, tamo junto! Balança e moreza aí, não me abandona não hein Pedro? Olá Nico! Ah, outro que tava sumido! Hoje é o dia dos sumidos aqui, Jarão, de volta! É, ontem o Nício também mandou mensagem! Olá Nico, tudo bem? Tudo jóia! Sou Wesley da cidade do Teoflotone, gostaria de mandar um abraço pra toda minha família, meus amigos, pra toda a equipe do Balanço Geral e pra todos que acompanham o jornal, assiste todos os dias, abraço! Mas não mandou um abraço pro amigo Jeremias dele, ó! Ai Wesley, ó! Ah! Esse óculos dele é massa, né? Próxima! Nico! Oi! Manda um abraço pro nosso amigo Sargento Zaqueu, aqui em Pedra Azor! Zaqueu, meu professor de violão! Aí toca fácil, hein? Toca fácil! Toca bandolim, cavaquinho, violão, viola oito cordas, viola dez cordas, violão doze cordas! Bruto! Toca contrabaixo! Ele é fera! Meu nome é Adair Pimentel! Eu morava aí na Rui Ara, perto da Pedreira, onde morava seu pai! Meu pai, quando chegou em Valadares, foi morar na Pedreira! Quando você passa na Artur Bernardes ali, é aquela parte que você vê do Carapina de frente assim, ó! Morava ali! Fabricava doce! Minha mãe fabricava e ele vendia! É! Aí, ó! Aí mexeu com meu coração, hein? Falou da minha essência! Valeu, Adair! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Meu nome é Vanuzia! Manda um abraço pros meus familiares! Sou de Teflotone! Ô, Vanuzia! Manda o nome dos seus familiares! Eu quero abraçá-los nominalmente! Teflotone! Beijo! Balança, Teflotone! Meu amigo Timonato me ligou de lá agora, Jairão! Falou, tô passando em Teflotone! O que você acha que eu falei com ele? Traz a carne! Traz a carne de sol! Próxima! Boa tarde, Nico! Somos de Mantena! Mantena arrebentando a audiência aqui, ó! Todos os dias, na hora do almoço, assistimos o seu programa top de linha! É o Márcio Gonçalves! Você que quer anunciar no BG, quer alcançar a Mantena, vai vendo aí, ó! Não me abandona, não! Tchau!